Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo, é mais vídeo, guys. Hoje mais um dia aqui no csv.net. Mano, vamos lá. Lembrando a você, está em época de maratona. Esse vídeo aqui é a parte da maratona. Cara, eu estou com 400 dólares. E hoje eu vou começar abrindo aqui... Ah, tá. Voltou. Eita, comecei mal na minha caixa. Uma woods, mano. Vamos ver aqui. Vamos abrir duas agora. O que vem agora para a gente? P90 Asimov. E deu ruim, 10 dólares. Deu ruim, 10 dólares de novo. Nossa, minha caixa está deixando a desejar hoje, hein, cara? Minha caixinha deu azar para a gente hoje, velho. Vamos ver aí o que vem agora. Beleza, agora foi bom. Agora foi bom. Agora acho que deu um profit. 46. Agora foi bom. Deu profit. Vamos ver aí. De duas, que é dois carinhos ganhando fade na minha caixa, velho, para ontem. Esse cara é cagado, ó. E a gente deu azar aqui, hein, velho. Vou abrir mais um pouquinho, velho. Bora lá, mano. Manda um profit para a gente aí, cara. Uma roda-roda bônus, né, cara? Não rodei ainda, velho. Errei, tá? Neonora. Aí sim, velho. Aí sim, velho. Neonora é god. 40, 57 dólares. Opa, mais um profit. 57. E pegamos uma faca, velho. Finalmente, mano. Eu ganhei uma faca na minha caixa, velho. Mano, todo mundo ganhando faca na minha caixa, menos eu, cara. God, velho. 160 dólares, cara. Vamos abrir mais 40 aqui, mano. God, velho. Vamos ver o que vem agora. Podia vir mais uma. Talon agora. Já possuí. Isso, insano. Beleza. Parece que é mais um profit. É, não. Não foi profit dessa vez. Foi quase. Headline 14, 44 e mais duas. Vamos ver. Vamos ver, mano. Navajinha top, cara. Finalmente, mano. Essa daqui é profit. É 19 dólares. Não é 13. Era mais carinha essa daqui. Diminuiu o preço, ó. 20 dólares. Vamos ver. Tamo com 487. Começando com 487 de lucro aí na minha caixa. E, mano, vamos fazer contratos. Vocês sabem que contrato não é recomendado, cara. Achando de dar uma ruia bem maior. Mas eu gosto de loucura, velho. Vamos ver aí. Vai. 33 dólares no contrato e veio pra gente. 13. Mano, contrato é muito ruim, mano. Pra que eu tô fazendo isso, cara? Só perdi dinheiro. 18 dólares no contrato e veio. 12, mano. Mano do céu. O contrato falha, gente, cara. 17 dólares no contrato e veio. 14, velho. Do céu. Nenhum profit de contrato. É sério isso, cara? 20 dólares no contrato e veio. Mano, é sério que não vai vir nenhum profit nos contratos, mano? Que isso, velho. 19 dólares e veio. Que isso, cara? Os contratos estão horríveis, mano. Vai, mano. Uma dessa daqui, vai. 28 dólares no contrato. É o profit agora, velho. Agora é o profit. 18. Ah, não. Chega, velho. Perdemos 50 dólares. É, perdemos uma graninha, velho. Perdemos 40 dólares. Mano, se eu for deixar a faca aqui, vamos brincar no aprimoramento. 18 dólares. Vamos pegar 18 pra 30, vai. 18 do alinho pra 30. 29. 29, na verdade. A Chrome Behation. Linda, cara. Essa skin é linda demais. Linda demais. Vamos agora... 14 dólares pra... 29. Bora lá. 35%. Deu ruim, velho. Deu ruim. Eita. Vamos de 20 pra 40, vai. Agora vai dar bom, cara. Vai, essa M4. Vai dar bom, mano. Eu senti. Ó, deu bom, guys. Deu bom. God, velho. God. Primeiramente o God. Dobramos. Mano, vamos agora, então. Cara, vamos um pouquinho mais arriscado. De 13 pra 70, cara. É, a chance de eu perder é maior. É grande. Mas, bora lá. Uma cheia. Deu. 13 pra 70, velho. É, deu ruim, cara. Aí eu já quis demais, já, velho. Vamos de recuperar esses 13? Então vamos de 13 pra 20. Foi. A gente recupera. Massimove. Vai. 34%. Bora, bora, bora. Veio, recuperamos. Beleza. Vamos ver quantas que a gente tem. Tamo com 456. Deu uma recuperada ali um pouquinho. A gente perdeu um pouco lá no começo, né? 14 pra 30. Bora lá. 14 pra 30. A gente vai pra uma Neonor. 36%, velho. E eu acho que não veio. Veio, 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 veio. Não veio, velho. Tá, mano. A gente perdeu 14. Quer dizer que a gente tem que ganhar no Mino 28. Então vamos 30 de novo. 14 pra 30 de novo. Vai, é uma Player Two. Eita, não veio, velho. Beleza. Deu ruim. Então a gente perdeu 20. A gente já perdeu 30. A gente vai ter que ganhar mais do que 30 pra recuperar. Então 40. Vamos pra uma Containment Breach. Bora lá. Eu confio, velho. E veio? Veio, beleza. Easy. Voltamos no Profit. Cara, agora eu vou apostar 12. 12 pra 20. Ó, vamos pegar uma... Uma Sagar Rush. Já tem uma outra Galil ali, mas essa Sagar Rush eu acho linda também. E veio? E veio? Para, 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 para. Veio, beleza. Cara, por enquanto Easy Profit, velho. Tá me dando o primeiro de legal nos skins. Vamos essa 17 dólares aqui. Então vamos essa de 13 pra 20 novamente. Cara, uma Mac 10 Stalker. É linda essa Mac 10 aqui, velho. Eita, rápido demais. Quando é rápido assim, cara, quase sempre é prejuízo, ó, viu? Beleza, a gente perdeu 13. Então a gente tem que ganhar mais do que 3 agora. 17, então eu tenho que ganhar um... 17 mais 13, 30. No mínimo ali pra me recuperar. 30? Vamos pra uma Legend of Anubis. E veio? E veio? Para, para. Veio? Será? Hum, ziquei, mano. Ziquei, velho. Ziquei. Ai, velho. Perdemos 30 agora. Agora a gente tem que ganhar 40, velho. Difícil. 13 pra 40 a chance de ganhar é pouca. Vou falar pra vocês. 25% é pouca, hein? E perdemos. Quantos que a gente tem, velho? Guys, tá na hora de eu parar. Eu tô no Profit já, 400 ali. Tá ligado? Se eu depositar ali 220, 230, 40% do Codimic, você ganha 400. Tá na hora de parar. Mas, vamos aqui, velho. Vamos tentar aqui... Cara, essa daqui... Pra 30 dólares, vai. Deu ruim, mano.